O temperamento pleno do Espírito Gálatas capítulo 5 versículo 22 e 23 O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, confiança, mansidão, continência O temperamento pleno do Espírito Santo desconhece fraquezas Em lugar delas possui nove forças inteiramente abrangentes É o homem como Deus? Entende que deve ser Não importa qual seja o temperamento inato do indivíduo Qualquer homem pleno do Espírito Santo Quer seja colérico, sanguíneo, melancólico ou fleumático Há de manifestar essas nove características espirituais Ela terá suas próprias forças ingênitas A manter-lhe a individualidade Mas não será dominado pelas suas fraquezas As nove características do Espírito as transformarão Todas essas características se encontram na vida de Jesus Cristo Ele é o exemplo máximo do homem controlado pelo Espírito Um fascinante estudo da vida de Cristo seria catalogar os exemplos dessas nove características À medida que elas surgem nos Evangelhos Mencionaremos alguns enquanto estudamos cada característica Essas nove características representam o que Deus deseja que cada um dos seus filhos seja Examinaremos cada uma delas detalhadamente para que possam compará-las com seu comportamento atual Agora que possuem uma concepção melhor e mais objetiva Desnecessário será dizer que qualquer indivíduo ao evidenciar tais características Há de ser um homem feliz, ajustado e muito produtivo É convicção minha que existe um anseio no coração de todo filho de Deus De viver essa espécie de existência Esta vida não é fruto do esforço do homem Mas o resultado sobrenatural do Espírito Santo Controlando todas as facetas de um cristão A primeira característica no catálogo divino das peculiaridades do temperamento pleno do Espírito É o amor É revelada tanto como o amor a Deus quanto ao próximo O Senhor Jesus disse Amarás ao Senhor teu Deus com todo teu coração Toda a alma Todo o raciocínio E amarás ao próximo como a ti mesmo Muito honestamente Essa espécie de amor é sobrenatural Um amor a Deus que torne o homem mais interessado no reino de Deus Do que no reino material em que vive E sobrenatural Pois o homem por natureza é uma criatura gananciosa O amor ao próximo que tem sido sempre a marca de autenticidade do cristão devoto Não é limitado É verdade que o Senhor colérico como cristão Pode necessitar recorrer ao amor do Espírito Santo Mais frequentemente do que o Senhor sanguíneo Mas se o Espírito controla a vida Ele também será um indivíduo compassivo, amoroso e sensível Há algumas pessoas possuidoras de fortes tendências altruístas Por natureza que manifestam o amor em atos exemplares Mas o amor aqui descrito não é apenas por aqueles que suscitam a admiração ou a compaixão em nós Mas por todos os homens O Senhor Jesus disse Ama teus inimigos e faz o bem àqueles que rancorosamente se utilizam de ti Essa espécie de amor é grande É gerado pelo homem e somente pode ser efetivada por Deus Realmente, uma das provas impressionantes do sobrenatural na experiência do cristão É ver duas pessoas que têm conflitos de personalidade Gostando uma da outra genuína e espontaneamente Os doze apóstolos retratam todos os quatro tipos de temperamento previamente estudados E contudo o Senhor Jesus lhe disse Por isso todos os homens saberão que vós sois meus discípulos Se amardes uns aos outros Muitos problemas da igreja poderiam ter sido evitados Se a plenitude do Espírito Santo tivesse sido procurada Por esta primeira característica do temperamento pleno do Espírito Se quiser verificar o seu amor por Deus Experimente este método simples ensinado pelo Senhor Jesus Ele disse Se me amais, obedeceis meus mandamentos Pergunte a si próprio Sou obediente aos seus mandamentos como estão expostos na Bíblia? Se não é, você não está pleno do Espírito Santo A segunda característica do temperamento do homem pleno do Espírito É a alegria Um grande teólogo luterano Fez este comentário em relação à atraente emoção da alegria Sim, a alegria é uma das virtudes fundamentais do cristão Merece um lugar ao lado do amor O pessimismo é um grave defeito Não é a alegria ilusória tal qual o mundo a concebe É a alegria duradoura Emanada de toda a graça de Deus Em nossa posse da bênção Que é nossa e que não é enfraquecida pela diversidade A alegria concedida pelo Espírito Santo Não é limitada pelas circunstâncias Muitos possuem a concepção errônea De que podem ser felizes se as circunstâncias Eles resultarem favoráveis Na verdade, não percebem a diferença entre a felicidade e a alegria Um amigo meu da Inglaterra disse A felicidade é algo que acontece exatamente devido ao equilíbrio das circunstâncias Mas a alegria persiste a despeito delas Nenhum cristão pode ter alegria se depender das circunstâncias da vida A vida plena do Espírito é caracterizada por olhar-se para Jesus O autor e arrematador da nossa fé O que nos força a saber que todas as coisas concorrem para o bem dos que amam a Deus Dos que conforme seus desígnios são chamados Romanos capítulo 8 versículo 28 Na Bíblia, alegria e júbilo São frequentemente apresentados como padrões adequados do procedimento cristão Eles não são o resultado do esforço individual Mas obra do Espírito Santo na sua vida A qual convence você a entregar o seu destino ao Senhor E também a confiar nele O salmista ao referir-se a experiência espiritual do homem disse Pusestes alegria em meu coração Mais do que eles o fizeram Quando o seu trigo, o seu vinho verde aumentaram Salmo capítulo 4 versículo 7 O apóstolo Paulo escrevendo da masmorra de uma prisão disse Alegrai-vos sempre no Senhor De novo vos digo Alegrai-vos Filipenses capítulo 4 versículo 4 A causa pela qual ele podia dizer isto É que havia aprendido a experimentar a vida plena do Espírito Pois fora da mesma Pois fora da mesma cela de prisão Que o apóstolo havia dito Aprendi a estar contente com qualquer situação em que me encontre Qualquer homem que consiga alegrar-se e estar contente Enquanto aprisionado Tende possuir uma fonte de energia sobrenatural O carcereiro filipense presenciou alegria genuína Mas sobrenatural Refletir-se nas vidas de Paulo e Barnabé Quando foram lançados na prisão Por pregarem o Evangelho Ele os ouviu cantar e louvar ao Senhor E deve ter ficado profundamente impressionado Este fruto do Espírito Está lamentavelmente faltando a muitos cristãos hoje em dia E que os impede de ter êxito no que diz respeito ao fato De arrebanhar pessoas para Cristo Porque o mundo deve ser alguma prova Do que Jesus Cristo pode fazer na vida atual do crente A fim de sentir-se atraído por ele Essa alegria sobrenatural É acessível a qualquer cristão Independente do seu temperamento básico Ou ingênito Jesus disse Disse-vos isto Para que minha alegria esteja em vós E vossa alegria seja completa João capítulo 15 e verso 11 Também declarou Eu vim para que tenham vida E a tenham abundantemente Essa vida abundante Se revelará no cristão Se revelará no cristão pela alegria Mas só é possível Caso ele esteja pleno do Espírito Santo Martin Luther King disse Deus não gosta de dúvida Nem de desalento Ele detesta a doutrina O pensamento sombrio e melancólico Ele não nos enviou seu filho Para nos encher de tristeza Mas para alegrar os nossos corações Cristo diz Regos e jaivos Pois vossos nomes Estão escritos no céu A terceira característica do temperamento Do indivíduo pleno do Espírito É a paz Uma vez que a Bíblia deve sempre ser Interpretada A luz do seu contexto Ela nos compele A examiná-lo Os versículos que procedem a este Em Gálatas capítulo 5 Descrevem não apenas os trabalhos do homem singelo Sem o Espírito Como também as suas emoções Sua agitação emocional é descrita como Ódio, desavenças, ciúmes, ira, desunião e invejas Percebe-se imediatamente que quando mais o homem recebe de Deus Menos paz ele conhece A paz de que se fala aqui é realmente duas vezes maior Já a descreveram como a paz com Deus E a paz de Deus O Senhor Jesus disse A paz vos deixo Dou-vos a minha paz João 14, 27 A paz que ele nos deixa É comparada a paz com Deus Dou-vos a minha paz E comparada com a paz de Deus Pois no mesmo versículo ele a define como a paz de um coração despreocupado Não se turbe nem desfaleça o vosso coração No versículo precedente diz Descreve a vinda do Espírito Santo aos crentes como o Consolador Que é o Espírito Santo Vemos portanto que nosso Senhor predisse Que o Espírito Santo seria a fonte da paz de Deus A paz com Deus Que é a paz eu vos deixo É o resultado da nossa experiência redentora pela fé O homem estranho a Jesus Cristo Nada conhece da paz em relação a Deus Porque o seu pecado está sempre diante dele E ele sabe que terá de prestar contas a Deus No julgamento final Esse temor importuno rouba-lhe a paz com Deus Durante toda a sua existência Entretanto Quando este indivíduo se prende a Jesus Cristo É a sua palavra E o convida a integrar sua vida como o Senhor e Salvador Jesus Cristo Jesus Cristo não só aceita como prometeu fazê-lo Mas também imediatamente lhe purificará de todo o pecado Quando a compreensão do perdão divino De seu pecado realmente lhe domina o coração O homem tem a paz com Deus Na carta aos romanos capítulo 5 versículo 1 diz Assim, justificados pela fé Temos paz com Deus Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor A paz de Deus O antídoto que nos preocupa Não é tão automaticamente possuída pelos cristãos Como a paz com Deus A paz de Deus Que se mantém imperturbável Diante das circunstâncias difíceis É exemplificada pelo Senhor Jesus Que dormia profundamente na parte inferior do navio Enquanto os doze discípulos sentiam um pavor irracional Essa porcentagem de doze por um É claramente perceptível nos cristãos de hoje em dia Quando o oceano da vida se torna turbulento Devido aos ventos furiosos das circunstâncias Doze cristãos Hão de se afligir De se encolarizar E de se consumir Enquanto apenas um terá paz suficiente no coração Para confiar que Deus cuidará dele Em tais circunstâncias Os doze provavelmente ficarão preocupados a noite toda O que ainda mais agravará o estado da sua vida emocional Física e espiritual Enquanto o único que crê em Deus Terá uma noite de sono reparador Despertará revigorado E estará disponível ao desígnio de Deus No dia seguinte As circunstâncias não devem tirar a nossa paz Devemos contar com Deus Para obter nossa paz Somente Ele é estável Só o fato de nós tornarmos cristãos Não nos poupa das árduas circunstâncias da existência Entretanto A presença do Espírito Santo em nossas vidas Pode prover-nos com um dos maiores tesouros da vida A paz de Deus A despeito de qualquer circunstância O apóstolo Paulo assim pensava quando escreveu Não vos preocupeis com cuidado algum Antes manifestai a Deus as vossas necessidades Por meio da oração De preces e de ação de graças Então a paz de Deus Que supera todo o entendimento Guardará vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus Quando o indivíduo imperturbado, despreocupado e tranquilo Enfrenta as circunstâncias da vida Possui uma paz que supera todo o entendimento Essa é a paz de Deus Que o Espírito Santo anseia oferecer a todo cristão Essas três primeiras características Amor, alegria e paz São emoções que neutralizam decisivamente as fraquezas Mais comum do temperamento Tais como a crueldade, a ira, a indiferença O pessimismo, a melancolia e a maledicência Elas se estabelecem como razões suficientes Para viver-se uma vida plena do Espírito Mas isso é apenas o início A quarta característica do temperamento do indivíduo pleno do Espírito É a longanimidade Os dois sinônimos mais satisfatórios Sugeridos pelos comentaristas da Bíblia Para essa característica espiritual são Paciência e tolerância Ela é caracterizada por uma capacidade de suportar ofensas Passar provações E enfrentar desgosto sem revidar Como disse o Senhor Aquele que injuriado não revida a injúria Essa é a espécie de fidelidade Em que o Dr. Jones Muitas vezes pensou quando emitiu sua declaração clássica A maior aptidão é a fidelidade Uma pessoa longânime É aquela que consegue executar as tarefas domésticas Árduas e desprezíveis da vida Sem queixas ou revoltas Mas complacentemente como para servir a Deus Elas as executa ou suporta Apenas enquanto evidencia o Espírito extremoso de Cristo A quinta característica do temperamento pleno do Espírito É descrita na versão King James Como benignidade A maioria dos modernos tradutores do Novo Testamento Grego parecem tê-la mudado para bondade ou generosidade O que a torna quase um sinônimo Da próxima característica do Espírito Ao fazê-lo Tendem eles a diminuir a importância dessa forma De procedimento quase esquecida Ela consiste num ato de bondade profunda Polido, afável, atencioso e compreensivo Que tem origem num coração muito terno O mundo em que vivemos pouco conhece de tais sensibilidades Ela é o resultado da compaixão do Espírito Santo Para com uma humanidade perdida e agonizante A vida agitada, cansativa e opressiva que vivemos Faz com que mesmo os mais bem dotados cristãos Se enervem com as intervenções dos pequeninos A alma delicada de Jesus Cristo serve como um exemplo Quando contrastada com a atitude impiedosa dos discípulos Para com as crianças que haviam sido trazidas pelos pais Para serem abençoadas por ele A Bíblia nos conta Que os discípulos repreenderam aqueles que as haviam trazido Mas Jesus disse Deixai vir a mim as criancinhas E não a queirais impedi-las Marcos capítulo 10 versículo 13 e 14 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 Marcos capítulo 11 versículo 13 e 14 Marcos capítulo 11 versículo 13 e 14 Marcos capítulo 11 versículo 13 e 15 Marcos capítulo 11 versículo 13 e 15 Marcos capítulo 11 versículo 13 e 15 Marcos capítulo 11 versículo 13 e 15